Uma pergunta fantástica para os vendedores, quais os motivos mais importantes pelos quais o cliente deixa de comprar? E aqui estão as respostas simples, o cliente não entende completamente aquilo que você está vendendo, não sabe o modo como pode usar o produto e não tem ideia como tirar proveito dele. Um erro amador que a maioria dos vendedores comete é terminar uma apresentação e achar que o cliente conhece tanto os detalhes do produto quanto o próprio vendedor. O que fazer para não cometer este erro com tanta frequência? Explique o produto detalhadamente, como se estivesse explicando um assunto novo a um aluno. Coloque-se como um professor no processo de vendas e assuma uma abordagem tipo Baixa pressão? Nenhuma pressão. Assim, na venda educativa, não tente convencer o cliente, não tente influenciar o cliente. Faça perguntas inteligentes, ouça atentamente as respostas, coloque-se como professor, nunca como vendedor. Pergunto. E qual é a melhor maneira de fazer isso? Usando o método mostrar, dizer e perguntar. Primeira etapa, mostrar durante a apresentação. Mostre, explique ou demonstre como o produto funciona. Envolva o cliente na apresentação. Peça ao cliente que faça alguma coisa e faça cálculos para provar seus pontos de vista. Segunda etapa. Diga ao cliente. Diga, explique as características, as vantagens e os benefícios. Conte histórias, mostre estatística, apresente evidências, casos de clientes satisfeitos, monte um caso para o que estiver vendendo. Utilize recursos audiovisuais, disponha de material escrito, demonstre a utilidade do produto e prove a qualidade do produto. Terceira etapa. Perguntar. Faça perguntas. Estimule feedback sobre o que você apresentou. Mantenha o cliente envolvido na conversa. Solicite comentários. Solicite opiniões. Sucesso sempre!